Conheço um cara que é muito especial Brincade, pique, som de tchau da futebol Lá no carro e lava a louça pra mamãe Eu gosto de ser herói Se apresenta o bom carinho, meu pai Eu te vi no papai Se eu e meu papai, és meu amigo E sempre está comigo, meu pai Meu querido papai Se eu e meu papai, és meu amigo E sempre está comigo, meu pai É um beijo que corre para trabalhar E quando volta, corre o mar, não é mais mais É tudo, tudo, tudo e muito mais Se eu e meu ser herói Se eu e meu ser o bom carinho, meu pai Meu querido papai Se eu e meu papai, és meu amigo E sempre está comigo, meu pai Se eu e meu papai, és meu amigo E sempre está comigo, meu pai Se eu e meu papai Se eu e meu pai Se eu e meu pai, meu querido papai Se eu e meu papai, és meu amigo E sempre está comigo, meu pai 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 I love you, Betty!